Hello, galera! Alalali Vlogs na área e na área do Havlox. Galerinha, hoje eu tô no mapa do Thomas o Trem. Eu tenho que fugir dele. Ele vai tentar me pegar, me capturar pelas trilhas do trem. Só que, se eu for rápida, eu consigo. Será que eu vou escapar ou ele vai passar por cima de mim? Ah, eu tô ficando com medo. Mas, já se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito, deixe aquele super, hiper, mega like e compartilhe com os amiguinhos. Que aí a gente vai conseguir escapar desse Thomas o Trem, galerinha! Vamos ver aonde que eu tenho que ir. Eu acho que é por aqui. É, nessas trilhas de trem. Gente, eu já tô ficando um pouco assustada. Vocês viram que escuridão? Olha o tanto de amiguinhos aqui, pessoal! E ele, eu acho que ele já tá vindo. Ai, olha, tem que esperar esse trem passar, gente. Assim que ele passar, a gente corre. Então, vamos lá. Vai, trem! Vai logo que eu tô com medo do Thomas me pegar. É o Thomas malvado, gente. Corre, pessoal! Vamos lá! Eu não quero ser a primeira, não. Eu tenho medo. Eu não quero nem ser a primeira e nem ser a última. Eu quero ficar no meio da multidão. Ih, eu não tô... Ah, eu não tô enxergando pra pular aqui. Qual que sou eu? Eu tô... Tem um monte de gente aqui. Vamos, pessoal! Vamos fugir! Gente, olha esse trem aqui, ó! Esse trem eu acho que tombou. Tem um monte de ferro aqui. Olha a destruição total! Tá parecendo um cenário de terror. Tá parecendo o mundo invertido. Ah, tem que passar por dentro desses vagões. Ai, meu Deus. E agora? Onde que é a porta... Ai, é aqui! Cadê? Cadê? Ai, é aqui! É aqui! É aqui! Nossa, vocês viram a explosão? Será que tem armadilhas aqui, gente? Eu acho que tem armadilhas, né? Tem até um ET aqui! Olha o disco voador! A gosminha do ET. A gosminha verde e eu parecendo sangue de zumbi. Gente, eu tô doida pra virar, pra ver onde tá o Thomas Utenso. Só que eu tô com medo, mas a curiosidade é demais. Cadê? Ai, ele ali, gente! Vocês viram? Ele tá correndo atrás! Ai, meu Deus. Vamos, amiguinhos! Ué? Só tem esse aqui, gente? Não acredito que daquele monte de pessoa só sobrou a gente aqui. Tem uma que tá atrás de mim aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco comigo! Pessoal, tinha um monte de gente! Vocês viram? Só tem cinco contando comigo! Ai, eu acho que ele pegou todo mundo! Será que ele corre cada vez mais rápido? E essas trilhas aqui, meio... Meio ondulada aqui, meio... Caraca, sei lá... Meio torcida! Torcida, é isso? Tá torcida sozinha aí! Meu Deus, esse trem! Esse aqui pode passar por ele, pessoal! Esse é o Thomas Bonzinho! Eu quero olhar pra trás! Ai, ele ali, gente! Ai, eu sou muito curiosa! Tenho que olhar pra trás! Eu acho que não pode encostar nesses... Nesses latões aqui! Ai, eu acho que nesse aqui pode! Só não pode nesses vermelhos aqui, ó! Tá vendo? Nesses aqui pode! Aquele ali que tem... Parece que tem uma bomba, né? Escrito perigo, alguma coisa assim! Sei lá, acho que ativa alguma coisa! Olha quantos obstáculos pra gente não conseguir escapar! Vamos, amiguinhos! Vamos fugir do Thomas! Esse Thomas malvado! E aqui... Ai, tem outro trem ali! Acho que vai dar pra passar por ele, né? Não dá? Não dá pra passar, gente! Ai, o Thomas tá vindo e não dá! Tá bloqueado! Será que esse é o fim? Será que a gente vai ser esmagado aqui? Ah, por aqui dá! Vamos, pessoal! Vem por aqui! Eu consegui, ó! E agora volta pra outra trilha, né? Isso! Volta por aqui! Ai, dá medo, né? Olha, quase que a gente foi atropelado! Outro trem passando ia dar de encontro com a gente! E não vai, gente! Não tá indo! Onde será que é? Eu tô com medo de adiantar pra algum lugar desconhecido e ter, sei lá, bomba! Vocês viram que tinha um monte de bomba, né? Eu tô com medo de me explodir aqui! Isso aqui não dá pra puxar! Isso aqui, quando puxa, galera, em trem de verdade, tá? A linha muda! Pronto! Pode demorar um segundo ali? Um segundo? Um minuto? Não sei! Tá demorando mesmo bastante! Cadê o Thomas? Tomara que ele não venha agora, senão ele vai pegar, gente! Não tá dando pra passar! Não tá... Tá bloqueado a passagem! Eu não tô conseguindo... Ninguém tá conseguindo! Gente, só tem... Uma, duas, três... Só tem quatro comigo! Eram cinco, né? Aquela hora lá que eu tinha contado, agora são quatro apenas! Tá todo mundo morrendo! Tomara que eu não morra! Eu quero chegar no final, pessoal! Amiguinha ali foi corajosa! Ah, mas eu acho que ali tá bloqueado também, ó! Que ela tentou passar e não conseguiu! Gente, que demora! Eu tô com medo! Tá ficando cada vez mais assustador! Ah, eu acho que ele tá vindo, ó! Apareceu ali, ó! Vai ler a mensagem aqui na tela! Apareceu! Então, eu acho que... Cadê ele? Eu acho que agora vai dar pra gente passar... Ah, ele tá vindo ali, gente! Olha ele ali! Vamos, vai, vai! Desbloqueia a passagem, por favor! Que a gente tá com medo! Vai! Gente, ele vai pegar! Ele tá... Ah, conseguimos! Conseguimos! Gente, eu pensei que ele ia... Pensei que ele fosse pegar a gente! Eu tô muito assustada! Eu tô com medo de ir numa armadilha, sei lá, alguma bomba, algum laser! Eu tô com muito medo! Eu não conheço esse jogo! Eu não conheço! Eu tô com medo de ir numa armadilha e morrer! Eu não quero morrer, gente! Eu quero chegar no final! Pessoal, vocês já deixaram um like? Se não deixaram, deixam muitos likes aqui! Por favor! Isso aqui é um trem de laser! Será que ele mata? Não, não! As amiguinhas passaram, então não mata! Cadê? Cadê os trilhos daqui, gente? Não tem trilho! Tô indo no Invisível! Ainda bem, né? Ainda bem que dá pra passar! Amiguinhas, nós vamos conseguir! A gente não vai morrer! Por favor, não morram pra não me deixar sozinha! E eu sou a última! Eu não gosto de ser a última, não! Porque parece que ele vai me pegar! Ai, eu não quero ser a última, não! Deixa eu acelerar aqui! Apesar que não dá pra acelerar, né? Mas deixa eu me concentrar que eu tô com muito medo! E agora? Ai, ficou uma amiguinha pra trás! Ela tá atrás de mim! Ai, eu acho que tem que pular esses trilhos! Tipo um parkour, justo agora! Ai, a amiguinha morreu, gente! Poxa, só tá eu e essa daqui? Será ou a outra que ficou pra trás tá viva? Tomara que ela esteja viva, né? Tomara! Eu tô com medo de olhar pra trás, gente! Olha, tipo um parkour! Dá muito medo! Eu acho que eu vou olhar pra trás, vou me arriscar! Eu tô com medo, mas eu vou olhar! Ai, só tem uma amiguinha, gente! Só uma! Sobrou só eu e mais uma amiguinha! Ai, morreu! Só eu agora! Eu tô sozinha, gente! Eu tô sozinha! E aquela luz no fim do túnel! Será que é a saída? Tomara, pessoal! Tomara que seja a saída, né? No fim do túnel, ó! Tá vendo? Ou é um portal? Não, tomara que não seja um portal, não! Tomara que seja a saída! Eu tô com medo! Eu fiquei sozinha! Não tem nenhum amiguinho comigo! Ai, deixa eu pular aqui, né? Vai que... Não posso me arriscar, não! Ai, olha ali! Ai, será que é o final aqui, gente? Será? Não, não, não! Não é o final! Não é, gente! Era um portal! Olha ali, gente! Com os olhos vermelhos! Ai, meu Deus! Cadê? Ué! Cheguei! Ai, cheguei no final, pessoal! Era um portal pro final! Eu consegui! Só sobrou eu de todos aqueles amiguinhos! Eram muito, muita gente, pessoal! E eu consegui escapar do Thomas Utreme! E se vocês quiserem jogar comigo, vai lá no Roblox, clica nos três pontinhos e clica em me seguir, que toda vez que eu estiver online, vocês vão jogar comigo e gravar também! E me sigam aqui nas redes sociais! Então, galerinha, se vocês gostaram desse vídeo, já deixa muitos likes, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e compartilhe muito! Foi assustador, galera! Eu fiquei muito assustada! Bora lá pro próximo vídeo? Hashtag... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!